No Brasil, as mulheres só puderam entrar na universidade no fim do século XIX. O serviço público foi um privilégio masculino até 1917. Votar demorou ainda mais, um direito que estava lá no Código Civil de 1932 e foi confirmado dois anos depois pela Assembleia Constituinte. A Constituição também regulamentou o trabalho feminino e a igualdade de salários com os homens, mas o direito não foi mantido na Carta de 1937. Até 1962, mulheres casadas eram consideradas incapazes e foi só nesse ano que um estatuto mudou a situação. A palavra final sobre receber herança ou trabalhar já não era mais do marido. Com a chegada do anticoncepcional, a mulher ganhou mais controle do próprio corpo. Desde 1968, a lei impede a discriminação nas contratações. Podemos ocupar as mesmas funções que os homens. Em 1975, foi proibida a demissão de mulheres grávidas num período até dois meses depois da licença-maternidade. Na década de 80, o novo Código Civil estabeleceu a igualdade no casamento. Até então, somente eles tinham poder sobre os filhos. As mulheres ganharam novos instrumentos de defesa. Em 1985, foram criados o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, ligado ao Ministério da Justiça e a primeira delegacia especializada. Em 88, a Constituição Federal aprovou licença-maternidade de quatro meses, aposentadoria aos 60 anos de idade ou 30 de serviço e número ilimitado de divórcios. A luta continua, continua!